E aí galera, beleza? Aqui é o RTV. E aí pessoal, evento pro RTV. Vem! Estamos aqui, eu e o Jotinha, na nossa antiga série de trollagem, nossa série. E bom galera, nesse episódio a gente vai fazer mais trollagens junto com o amigo, porque vocês estão gostando bastante dessa série, vocês estão dando like no meu vídeo, não dá muquise, não dá muquise no meu. Galera! Tá explosivo isso. Um guest ali em cima. Vocês estão dando nível de like absurdo. Bom pessoal, chegou a hora de montarmos as coisas. E é o seguinte, eu já montei um pouquinho off pra não ficar aquele vídeo construindo, que é chato. Muquise também deve montar alguma coisa ali. Seguinte, aqui tá a minha estrutura. Tem esses vídeos aqui que são dos comandos pra gente usar. Seguinte, eu montei as estruturas, vou explicar pra vocês o que é. Não é bem que um labirinto, né? É um caminho, você tem que seguir aqui, olha. Você vem pra cá, depois vem pra cá. É um caminho linear, entendeu galera? Aí deu... Oi meu Deus, que susto. Tá, talvez eu tome susto. Aí depois vai ficando escuro. Por que fica no escuro, galera? Porque eu vou colocar mobs aqui, a muquise vai ter que... Opa, caiu um buraco. Tem um buraco que eu nem vi. Bom, a muquise vai ficar no escuro. E depois, galera, vai ter que pular desse aqui, ó. Desse aqui ela não vai ver o que tem aqui embaixo. E aqui, galera, vai ter tanto mob, tanto mob, tanto creep, tanto creep, tanto creep, que vai explodir isso aqui. É mais ou menos isso aqui que eu quero fazer. Bom, primeiramente vamos spawnar aqui os creepers, né? Que tem que ter creeper aqui. Não tem que ter creeper, não tem graça, né? Vamos spawnar. Na teoria aqui, galera, tem que ter tanto creeper, mas tanto creeper, que é creeper, até ele é creeper, e creeper, 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 creeper. É mais ou menos isso, entendeu, galera? Vai ter creeper. Até o Minecraft da Cachava. O Minecraft da Cachava. Cachado por quê? Porque tem creeper. Ih, rapaz, mas eles não podem aparecer, né? Será que tem alguma forma de mandar eles pra lá? Vai pra lá. Vai pra lá. Galera, vocês não podem passar pra cá, não, pessoal. Pessoal... Deixa eu pensar numa forma. É, vai ter que aparecer de todo jeito. Pera. Não, não sei. Peraí. Ok, deixa eu pensar. Lava. E botar uma placa. Será que ela vai conseguir ver? Por exemplo, uma placa aqui. Não! Tá, né? Uma placa aqui. E outra placa aqui. Agora não consegue ver, não. Ô, louco. Foi genial. Vou fazer o que não foi. Ih, nunca ia ter problema aqui nesse mapa. Bom. Agora, pessoal, a gente tem que montar o caminho dela vindo pra cá, né? Eu pensei no começo que fosse uma coisa mais leve, sabe? Hum, deixa eu pensar. Vou botar aqui vários porquinhos. E o comando? Deixa eu ver o que a gente pegou. Pelo menos, vamos primeiro ver o que a gente pegou no comando, né? O bolo é mentira. Não. Diamante fake. Ah! Ship for Torn. O que é isso aqui? Vamos ver. Galera, tira essa ovelha daqui. Meu Deus. Cadê o negócio que remove as ovelhas aqui? Remove chips. Acabou, 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 acabou. Ovelha, some. Sumiu. Nossa Senhora. Essa ovelha não ia sumir nunca, hein? Tava com um cara que não ia sumir nunca, hein? Bom, tem isso aqui. Vamos ver o que eu posso botar pra disparar essa ovelha. Um dispenser. Agora eu tenho que testar o dispenser aqui antes, né? Deixa eu botar aqui o dispenser. Pressing plate. É assim do lado, né? Hum, funcionou, hein? Funcionou, hein, galera? Isso quer dizer que... A muquiza vai ter altos problemas logo na entrada. Deixa eu botar aqui. Hum... Ship for 20. Nossa. Vou botar dois. Caraca, galera. Vai ser louco. Isso aqui vai ser louco. Isso aqui, ah, tem um pouco aqui preso. Por favor, um pouco. Não atrapalha o negócio, não. Aí! Eita, galera. O que eu fiz? Oi, pouquinho. Tudo bom? Então. Prazer, já tá vendo em quê? Fiz besteira. Nossa, porco. Você ia ferrar muito, minha parada. Porquinho. Desculpa. Fiquei com medo que você destruísse meu mapa. Foi mal, porquinho. Perdão, porquinho. Bom. Aqui era a primeira parte. Segunda parte eu pensei em o quê? Colocar alguns blocos invisíveis. Tem aqui uns blocos que você cai. Cadê Dirt Pitfall aqui? Acho que é esse bloco aqui. É. É esse bloco mesmo, galera. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui Dirt Pitfall. Ó. Vai voando aqui. Só a Barbie. Eu fui, eu fui, eu fui, tá, assim, engraçado. Não consegui, não. Mas é. Agora eu fui engraçado. Bom, eu fiz dois buracos aqui. Pra, pra ela cair. Dois buracos que vai ficar legal. Pronto. Olha isso aqui, que bonito, hein. Bota mais um. Caraca. Já sei. Peraí. É Dirt Pitfall, né? Será que tem, tipo... Tá, galera. Esse aqui tá fácil. O enigma desse aqui tá fácil. Esse aqui tem pedra só. Peraí. O enigma desse aqui tá fácil. Os que estiverem diferentes vão ser, tipo... Blocos normais. Deu pra entender? É. Mas só que vai ter um problema, galera. Esse aqui, ó. Vai ser tudo igual. Aqui pra cá vai ser tudo igual. Aí ela vai ter um problema daqui pra cá. Bom. Eu vou botar aqui em cerca. Aqui. Cobrir só aqui. Tem que cobrir um pouquinho só. E spawnar aqui, galera. Zumbi quase infinito. Vamos lá. Zumbi, será que tem tanto mob aqui da hora? Ó, tem esse nó em Dirty. Esse nó em Dirty, galera. É tipo... Olha. É uma Dirty que você quebrar, ela... Ah, não. Botei a Dirty errada. Cadê? Peraí. String Chicken. Ah, eu posso dar esse Creeper Surprise. Creeper Surprise, galera. Se não me engano, quando você quebrar, vai aparecer um Creeper, ó. Que susto. Pra mim, eu tinha acabado com o meu mapa. Mas tudo bem. Vamos botar outro Creeper Surprise aqui. Pressure Plate. Será que ela vai cair? Esse aqui eu já não... Já acho que não. Porque esse aqui tá muito fácil. Cadê? Não, bota aqui embaixo. Creeper Surprise. Aqui. Nossa, que eu ia explodir muito. Deixa eu ver. Enoi... Não... Scaries... Tá, isso aqui não funcionou. Eu espero que isso aqui... Aí quando vê na hora, funciona. Entendeu, galera? Teleporting Dirty. Teleporting Dirty vai ser legal. Isso aqui é tipo uma... Terra que... Eu pisei na Pressure Plate. Eu sou um anjo amando. Cadê? Creeper Surprise aqui. Deixa eu copiar isso aqui, galera. Porque se não tô vendo aqui, eu vou falar... Nossa, 32 vai crachar o mapa. Tudo bem, tudo bem. Acontece, né, galera? Cadê... Enoi Dirty. Aqui. Botei o Enoi Dirty aqui. E teleporting Dirty aqui. Ela vai clicar na Dirty e vai voltar no mapa. Entendeu, pessoal? Bom, isso aqui eu espero que aconteça. Deixa eu copiar outra barreira aqui. E vou colocar ela na entrada. Mas, bom, galera. Essa é mais ou menos essa minha armadilha. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou da armadilha também, assiste como o Monkese quer essa armadilha no canal dela. E no canal dela eu vou ver a armadilha dela. E vice-versa. Vocês entenderam? Bom, eu vou dar um corte aqui, galera. E vamos preparar a finalização da armadilha. Bom, galera. Voltamos. Estamos aqui com a loja da Monkese. Galera, essa trollagem está decepcionante, hein? É isso, Monkese? É isso, Jotinha. Está decepcionante essa trollagem. Eu tenho que fazer o quê? Você tem que chegar naquele baú ali. Aí, aí, se você cair, aí você sobe de novo. Senão, Jotinha, senão pode dar a volta. Jotinha, a volta. Pode dar a volta. Ah, não. O que é isso? Não, Jotinha. Você me facilita. Não, Jotinha. O quê? Estou vivo. Está vivo? Está tudo bem, então? Jotinha. Como assim, Jotinha? Eu estou adivinhando os blocos por acaso, Monkese? Eu acho que você está adivinhando. Opa. Eita! O que é isso, Monkese? Agora você tem que voltar lá para o início, amigão. E por que tem TNT embaixo do negócio? Como é que você adivinhou os blocos assim, Jotinha? Ah, Monkese, por favor, né? Mais respeito com o mestre aqui do minigame, né? Assim, você me deixa magoada. Até parece que eu nunca joguei nenhum minigame Minecraft. Olha isso aqui, ó. Ih! Ah, não, Monkese. Você não botou TNT embaixo. Eu estou meio triste com a metrolagem aqui. Ela ficou decepcionante agora. Jotinha. O que é isso? Você estragou metrolagem, Jotinha. Você estragou metrolagem. O que aconteceu? Jotinha. O que está acontecendo comigo? Você estragou metrolagem. Jotinha. Galera, Monkese ficou triste. Porque a trolagem dela... Foi uma bosta. É... Ela passou meia hora, meia hora, meia. Eu demorei para o Jotavessar e pulando os blocos. Mas isso é uma lição de vida, galera. Não quer dizer que você pode estar dedicando seu tempo para coisa errada. Fique a dica aí. Mas foi pior que eu acho que era fim da minha vida. Não, relaxa, relaxa. Você vai fazer piores ainda. Eita. Eu estou aqui pulando só para quebrar os bloquinhos que estão faltando. Mas eu não sei, Jotavessar também. Porque está muito fácil, sabe? Você está perdendo os blocos de slime. Os blocos de slime caem, não? Não, o bloco de slime faz você voar. Então é só para o tepulado no bloco de slime que eu ganhava, né? Você está me deixando triste. Bom, amigos. Essa, aparentemente, foi a famosa trollagem da Monkese, hein? Jotinha, estou tão triste agora. E agora a gente vai para a minha trollagem que vai ser gravada no canal dela, galera. Bom, amigos. O vídeo vai falando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Mete o like aqui embaixo se vocês quiserem que a gente faça uma trollagem melhor. Isso aqui não foi uma trollagem boa, né? Mas isso aqui foi uma trollagem. A gente melhora essa trollagem. Se vocês quiserem que a gente melhore essa trollagem, você tem que ter muito empenho coração. Copa da Monkese, Copa da Monkese. Olha só, isso aqui também, Copaçu também. Copa da Monkese. Galera, vocês querem ver como eu estou deixando a minha trollagem? Não precisa ver não. Mentira, passa aí embaixo que vai ter o link da trollagem. Dele, da dela na minha. Ele não foi tão trollado, mas ele... Foi... Foi, foi, foi. Sabe? Era... Eu fiquei triste, eu fiquei triste. Era a trollagem da tristeza. Se você faz, você fica triste. A tristeza foi a minha parte, a trollagem teve, né? Então sim, galera, deixa o like aí embaixo, passa na visão dos dois. Aí não esquece de deixar seu like pra gente continuar trazendo trollagem. Dessa vez trollagem de verdade, tá? Porque agora eu fiquei meio decepcionado. Eu realmente estou decepcionado comigo. Vocês devem estar decepcionados comigo. Vocês não estão tão decepcionados quanto eu estou decepcionado comigo. Isso aí, galera. Até a próxima. Falou, pessoal. Tchau, tchau.